Bom dia, minha gente. Bom dia. Olha, eu vou fazer um videozinho de como eu reproduzo esse tipo de vergonha. Olha, gente. Reproduzo essas vergonhas pela folha. É, eu faço diversas mudas. Eu tenho muitas vergonhas assim, ó, que eu amo essas vergonhas, porque eu reproduzo elas pelas folhas. Não parece que você está comprando tanta vergonha. Você quer ter muitas vergonhas? De um só tipo, que eu acho linda essa, que eu mais gosto. Ela é florífera e é fácil de cuidar. Muito fácil de se cuidar. Essa vergonha, ó. Aí eu vou fazer o que com ela? Vou pegar as folhas, tirar as folhas e vou reproduzir, plantar para reproduzir. Olha aqui. Eu não peço nem tesoura. Eu pego a folha assim, ó. Ó, tá vendo essa folha aqui? Não tá mais velha? Essa folha é mais velha? Ó, eu faço assim, ó. Tá vendo? Tirei a folha, ó. Tirei a folha com o cabinho, né? O persil, o cabinho, como chama. Aí eu venho aqui, ó. Aqui tem areia. Faço um furinho com o dedo mesmo e, ó, introduzo. Pronto, deixo aqui, certo? Tiro mais folhas. As velhas, principalmente as de baixo, as mais velhas. Faço um furinho, ó. É incrível, mas pegam, enraizam todas. E você vai ter vários pezinhos de vergonha para fazer seus jarrinhos, né? Eu gosto dela porque ela também eu coloco dentro de casa, sabe? É. Eu faço vasinhos leves para colocá-las na mesa da cozinha, na mesa do centro, tá? Que são os vasinhos que ficam leves, né? Porque ela não precisa de muito substrato. É uma planta comum, mas que enche de flores. É uma maravilha ainda. Quem nunca fez vasinho de vergonha, experimente. Pegue as folhinhas, assim, ó, corte. Ó. E vai introduzindo num vaso com areia grossa. Qualquer areia, eu uso qualquer uma. Deixo na sombra, bem úmido. E logo, logo eu tô tendo o resultado. Ó. Se vocês quiserem testar, vocês vão ver que facilidade é fazer mudas de vergonha. Olha aqui, uma folha, folhinha. Olha, o tanto eu já voltei aqui. O tanto eu já fiz. Tô tirando essa aqui maiorzinha, ó. Tá no meu colo. Aí, ó. Buraquinho. Com o dedo, com a faca. Aí faz com o dedo mesmo. E pronto. Aqui eu vou ter várias e várias mudas de vergonha. Lindas, maravilhosas. Pra colocar em vasinhos. Ó. Ó quantos mudas eu já fiz aqui. Tá cheio, né? Fazer mais. Fazer mais. Fazer mais. Não custa nada, né? Só a folha. Vai tirando a folha. Ó. E... Colocando uma vasilha cheia de areia. Qualquer vasilhinha. Aqui eu tô com isso. Até um escorredor de arroz, velho. Aí eu vou colocando aqui, ó. Tá cheio, né? Tá cheio, né? Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a que eu fiz que já pegou, tá? Olha aqui, ó. Essa aqui é a mãe, né? Essa aqui é a mãe. Essa aqui é a mãe. Já tá compridona. Pra começar a estiolar assim, eu vou cortando as folhas e fazendo os jarros pequenos. E aqui tem os jarros. Já tá tudo pegadinho. Tá vendo aqui, ó? Agora eu vou tirar um pra vocês verem como está a raiz. Aqui é uma folha, ó. É uma folha, tá vendo? Uma folha, ó. Olha aqui, ó. Tá enraizada, ó. Tá aqui a raizinha. Tá vendo as raízes? Meninas, ó. Cheio de raiz, ó. O talinho tá cheio de raiz, ó. De cima, abaixo. Tá vendo? Ó. Apenas uma folha de bergoma. Pra retenção. É maravilhoso? Olha aqui. Aqui eu já posso mudar de vaso se eu quiser. Colocar no vasinho, aí ela vai nascer. Mas como eu não tenho o vasinho aqui ainda pra fazer, isso eu farrei depois pra vocês verem, viu? A mudança pros vasinhos pequenininhos. Vou mostrar a outra aqui que tá melhor ainda. Mais desenvolvida ainda, ó. Olha aqui, ó. Olha essa. Ih! Olha essa. Ó. Olha aqui o talo, certo? O talo da bergonha. Todo enraizado. Ó. E olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Lá com brotinho, gente, ó. Brotinho. Ó. É muito bom. Faz muito bem você fazer suas mudanças de bergonha com as folhas. Você vai ter várias e várias bergonhas apenas com folhas. Não é? Não é? Você vai na casa do vizinho, chega lá, tem uma bergonha. Você não vai pedir uma muda, pega uma folha. Basta uma folha. E aí você faz seus jarrinhos, tá? E aí você faz seus jarrinhos, suas mudinhas, tá? Brevemente esses aqui já estão todos enraizados. Eu vou mudar pros caqueirinhos, tá? Eu volto com vocês e faço um novo vídeo, tá bom? Então, aqui já tudo pegadinha que eu fiz, tem uns 15 dias. É rápido. E aqui tô fazendo hoje, tá vendo? Ó. Tô fazendo hoje. Tá cheinho de folhas, já, com areia molhada. E brevemente vou fazer mais, tá? Quando essa aqui tiver tudo enraizadinho, aí eu volto com vocês e mostro o resultado. Tá bom, gente? Eu já fiz dois vasos cheios. Essa aqui é a da ficha que eu fiz que tinha. Tá tudo pegadinho que eu mostrei pra vocês. E essa aqui é a planta mãe. Eu vou tirando as folhinhas e vou fazendo novas mudas. Tá vendo, gente, como é fácil? Fácil ter bergonhas em sua casa, né? Basta ter uma plantinha, uma folhinha. E você vai fazendo o processo. Tira as folhas mais velhas, não é? Essas mais velhinhas, que estão com as cenas manchadinhas. Você vai tirando as folhinhas, ó. As mais feias, tá vendo assim, ó. E vai fazendo, plantando na areia grossa. Não fica nenhuma sem pegar. Todas pegam e vai dar um resultado maravilhoso. Vai ter sempre plantinhas pra dar aos seus amigos, pra vender, se quiser, vender as bergonhas, mudinhas. Você vende por R$10,00, não vende bergonha. Da folha. Então, você vai fazendo, fazendo, fazendo e vai produzindo, né? Essa tá dando hoje, ó. Cheio de folhas. Então, essa planta já tá feito. Pegar, vou mudar. E aqui é a planta mãe que eu vou tirar mais folhas, zelar dela, adubar. Pra que ela encha de folha novamente e eu faça vários e vários mudos de berguna. Vindo aí, como é fácil? Então, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, tá? Dê um like, dê uma moralzinha aí pra mim, não é? É um vídeo simples, mas que vocês terão um resultado excelente em poucos dias. Sem ter que gastar muito. Além de ser uma excelente terapia fazer isso, né? Uma folha, você transforma. Uma folha, você forma uma planta legal, né? Pra presentear, pra tudo que você quiser fazer. Amender, presentear, tá? Então, gente, é isso aí. Eu pedi oito pra vocês. Vou matriando folhinhas, porque tem muita folha solta aqui. Pra eu não perder, eu vou plantando, né? A folha envelhece, fica assim, meio murchinha, meio feinha. Eu tiro do talo, tiro do talinho assim, ó, com o talo, com o pezinho. E vou plantando. Daqui a 15 dias, dependendo da umidade, do clima, 3 semanas, você vai estar com todas prontas. Então, eu vou plantar em vasinhos menores. Fazer uns vasinhos bonitinhos pra vocês. Pronto, gente. Seja o vídeo de hoje, tá? Peguei um galho aqui, gente, ó. Vou fazer outras mudas com ele, tá? Esse já é um galho que quebrou. E aproveita as folhas e a madeira. Tudo pega na vergonha. Folha, madeira. Tudo enraiza. É só você plantar direitinho e cuidar, né? Com a água, molhar, ficar na sombra. E você terá várias e várias mudinhas de vergonha. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, gente.